E olha, um homem foi preso em Ceilândia depois de causar uma confusão danada. Ele agrediu a companheira, causou um acidente de trânsito. Durante essa abordagem, agrediu uma policial. É, uma mulher. Já deu, né? Lucas Móveli tem os detalhes pra gente. Vamos lá, solta aqui. Foi pra cá que um homem foi trazido e também uma mulher. Depois que eles agrediram uma PFEM, uma policial feminina da Polícia Militar do Distrito Federal. Além disso, esse mesmo homem teria também agredido a companheira e batido em alguns carros. Toda essa confusão foi em um bar na QNN19 aqui em Ceilândia. Era por volta das 3 horas da manhã, segundo a Polícia Militar, quando o médico estava com amigos nesse bar e também com a companheira. Foi aí que a mulher foi conversar com outro homem, o que causou bastante ciúmes nesse médico. Ele colocou a mulher à força no veículo, bateu nela, reuniu os amigos e todos foram embora nesse mesmo veículo. A Polícia Militar foi acionada e em um semáforo, na Hélio Prats, eles foram abordados. Só que durante a abordagem, uma advogada que estava no carro, que não é a companheira desse médico, uma outra mulher, ela não quis ser abordada por essa PFEM. Uma confusão começa. Nessa madrugada, por volta de 3 horas da manhã, a Polícia Militar foi acionada para verificar um acidente de trânsito no cruzamento da Celândia Sul com a Celândia Norte. Tinha um local, tinha um veículo com a frente toda destruída, tinham 5 ocupantes nesse veículo. E logo depois apareceu um outro carro informando que o motorista daquele veículo tinha agredido a mulher que estava ao seu lado, que é a sua companheira. Este homem começou a discutir com os policiais. A mulher que estava no banco de trás, que não tinha relação com a agressão, começou a discutir com os policiais também, falando que era advogada. E ela acabou entrando em dias de fato com a policial e este homem que agrediu a mulher, definiu um soco no rosto dessa policial feminina, vindo acertada aqui na altura do olho, machucar bastante. Foi pedido apoio, os dois foram levados para a delegacia, tanto o agressor Maria da Penha, quanto essa mulher que estava no banco de trás, que falou que era advogada. Foram autuados aí na DP da área e os policiais aí confirmaram toda a história de Maria da Penha, toda a situação. E esse carro tinha batido várias vezes em outro veículo por conta de ciúmes. Parece que esse outro veículo é de outro senhor que estava conversando com a mulher desse agressor. Então essa é a história que a gente apurou até o momento. Os dois foram autuados por lesão corporal, dano, ameaça, embriaguez ao volante e também violência contra a mulher.